Se não for sorteado, de repente você não é sorteado, tá certo? Você pode comparecer lá na Casa da Mulher, Três Lagoense, Casa da Mulher Três Lagoense, e pode adquirir não só o suplá, mas como outros produtos que elas... Artesanato com biscuit, que elas mesmas comerciam. Para de falar isso, Camara. Não, Doutor. Elas fazem tapetes também. Elas fazem tapetes também. Esse aqui é o suplá. Esse aqui é o suplá que o Israel queria levar para casa. Ele colocou no espelho hoje o suplá em todas as partes. Suplá no início, no meio, no fim, sempre o suplá. Eu senti um tom de acentuza. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio, Doutor. Que rupem os tambores da banda Dulce. Vai, toca. Vou tocar muito par. Nossa, que animação total. Lenira Scarabelli. É isso mesmo, né? Tá aparecendo. Eu quero. Como é o nome daquele joguinho de Minecraft? Minecraft. Lenira, é seu, ó. Lenira Scarabelli acaba de ganhar aí. Então, é suplá no oferecimento da Casa da Mulher, Instituto Iasa. Ó, Lenira. Pode buscar? Pode pegar? Rua Euridice Chagas Cruz, 807, no Vila Nova. Pode retirar lá com a Larissa ou Flávio. Isso mesmo. Com a Larissa ou com o Flávio. O Flávio já voltou? Voltou. Hoje? Aham. Olha aí. Flávio voltou de férias. Olha aí. Que bacana, hein? Seja bem-vindo, Flávio. Um abraço para vocês. A partir da uma? A partir da uma e meia. A partir das 13h30, então, você já pode passar na rua de Chagas Cruz, na parte administrativa do Grupo ANCM e retirar o seu presente. Lenira, traz o documento com foto, por favor.